Uma das perguntas que vocês mais me fazem nos comentários é Mãe, qual Botox é o melhor da Probelly? Mãe, qual progressiva de chuveiro é a melhor da Probelly? E hoje eu vim contar pra vocês qual que eu sou mais apaixonada. Olá meus amores e minhas amoras, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui contar pra vocês, revelar o que vocês mais querem ouvir. Qual o Botox que eu mais amo da Probelly, que mais dá resultado e qual a progressiva que mais dá resultado. Mas antes de tudo, já se inscreva aqui nesse canal, não deixe de ativar as notificações pra vocês querem saber quando eu posto vídeo, porque tem vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Eu tô sempre por aqui conversando com vocês e também respondendo vocês nos comentários. Gente, vocês surtam toda vez que eu falo em Botox da Probelly com vocês. Hoje em dia eu não tenho usado muito o Botox da Probelly, mas vou contar pra vocês o meu preferido, porque eu tenho usado muito a progressiva de chuveiro. Quem me acompanha aqui, ó, faz tempo, desde o primeiro Botox da Probelly que eu testei, que foi aquele da embalagem azulzinha, que é aquele, gente, foi, olha, um dos melhores achados que eu fiz na vida. Desde aquela época eu vim testando todos os Botox da Probelly. Gente, eu testei todos, tá? Todos. Todas as cores do Botox eu testei. Só não testei esse que eles lançaram aí agora, que é pra cabelo cacheado. Mas todos pra cabelo liso eu testei e posso falar com propriedade pra vocês. O zero absoluto da embalagem amarela é o melhor pra alisamento. Gente, ele alisa muito o meu cabelo. É o melhor de todos que eu já testei. Eu já testei o azul, o rosa, o branco. Existe, cuidado pra vocês não confundirem. Por quê? Existe um amarelo que... Eu não lembro o que vem escrito de... Ah, definitiva japonesa, eu acho que vem escrito na frente. Não lembro direito. Vou deixar a fotinha aqui. Existe esse amarelo e existe esse amarelo que é o zero absoluto que eu tô falando pra vocês. Esse daqui foi um dos últimos lançamentos pra cabelo liso. Então esse daqui é o Botox mais potente que vocês vão encontrar da Probelly. O que que eu vou aconselhar vocês? Eu tenho resenha dele aqui. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quando eu terminar de contar tudo pra vocês, vocês cliquem nesse link pra vocês assistirem a resenha separada desses dois que eu vou indicar aqui pra vocês. O zero absoluto, ele alinha meu cabelo de uma forma que eu não sei explicar pra vocês. Ele deixa meu cabelo muito liso. O meu cabelo, pra quem não sabe, ele já é liso. Só que ele não é esse liso escorrido que vocês estão vendo aqui, olha. Tá vendo? Ele não é esse liso aqui. Ele é um liso um pouco armado. E eu tenho muito frizz aqui nessa tinha, né? Porque hoje em dia quase não tenho mais. Muito frizz nessa parte de cima aqui, olha. E esse cabelo... Esse... Esse cabelo... Esse Botox, ele tira todo esse frizz do cabelo. Alinha e meu cabelo fica muito liso. Como se fosse aquele liso de japonesa. Aqui, olha. Que dá pra vocês verem. Ele deixa o cabelo muito alinhado assim. Ah, mas se meu cabelo for super cacheado, vai alisar de uma vez só? Gente, não vai, né? Vocês vão ter que aplicar mais de uma vez. Eu uso o Botox, deve ter... Eu usei, né? Em cinco anos. Assim, direto. É muito tempo. Desde o primeiro Botox que eu coloquei aqui pra vocês. Tem muitos anos isso. Então, tipo... Cada vez que eu vou aplicando... Que você pode reaplicar ele de 30 em 30 dias. Cada vez que eu vou reaplicando o meu cabelo, Vai ficando com mais produto dele. Por que que acontece? Eu sempre aplico da raiz até as pontas. Tem gente que só retoca a raiz. Mas eu sempre retoco o cabelo inteiro. Uma pergunta que vocês sempre me fazem. Afino o cabelo? Gente, até hoje eu não vi isso no meu cabelo. Não vi que afinou. Mas prestem atenção no cabelo de vocês. Que cada cabelo reage de uma forma com uma química. Apesar de não ter formol, Ele é um produto que contém ácido na fórmula dele. Que vai ajudar no alisamento. Então, prestem atenção como o cabelo de vocês vai reagir. Eu sempre falo que se você nunca testou, nunca usou, Nunca aplique no cabelo inteiro. Faça um teste de mecha. Porque é um produto, gente. Com química. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Vocês não podem, do nada, aplicar no seu cabelo inteiro. E depois o cabelo cai e vir aqui e falar que fui eu. Porque eu estou aconselhando vocês a fazer teste de mecha, tá? Então, se você está querendo um Botox. Que é super potente. Que eu super indico para vocês. Hoje é o zero absoluto. Porque ele me dá, me traz uma coisa assim, gente. É o que mais me entrega resultado imediato, assim. Mas é o que eu estou falando. Se vocês tiverem um cabelo cacheado, não vai alisar de vez. Mas vocês já vão sentir uma diferença com ele. Porque ele é muito potente. Sobre a progressiva de chuveiro. Qual que eu mais amo? É a liso de chuveiro, gente. Que é essa daqui. Essa eu tenho aqui. O Botox eu não tenho mais. Mas a liso de chuveiro eu tenho. A liso de chuveiro, a embalagem dela é azul. Com esses detalhes dourados. Eu tenho até a caixinha dele aqui. Mas a minha acabou molhando. A caixinha é assim, olha. A liso de chuveiro acaba sendo até mais barata do que o Botox. O Botox, por exemplo, hoje vocês conseguem comprar em uma faixa de R$27. A liso de chuveiro vocês conseguem R$14, R$15. Ela é muito mais barata. Porém, vem em uma quantidade menor. Mas essa bisnaga aqui, para mim, ela dá para o tamanho do meu cabelo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Para esse tamanho de cabelo. Mas eu não tenho muito cabelo também, né, gente? Ela dá e ainda sobra um pouquinho assim, olha. Um dedinho assim. Porque não dá mais para eu aplicar no meu cabelo. Porque senão vai ficar muito charcado. Eu aplico mesmo com vontade ela. E esse produtinho aqui, na própria embalagem deles, fala que é para cabelos crespos e volumosos. Porém, eu gosto dele por ele ter essa potência. Porque se ele promete alisamento em um cabelo crespo e volumoso. No meu cabelo, que é mais fino, ele vai entregar um resultado mais rápido ainda. Então, por isso que eu amo ele, gente. Essa é a liso de chuveiro dessa embalagem aqui. E quem tem a textura do cabelo igual a minha, vocês podem investir nessa. Que vocês vão amar, tá? Porque essa daqui, ela vai alisar o seu cabelo de verdade. Essa daqui, eu tive resultado de primeira. Mas por quê? Porque eu já vinha aplicando Botox, né, gente? Antes. Então, quando eu apliquei essa daqui, ela desmaiou meu cabelo de uma forma que, gente... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Alisa muito, tá? As outras progressivas de chuveiro, elas não são tão potentes para alisamento assim. Por isso que eu estou indicando essa aqui para vocês, olha. Para quem está procurando alisamento, invista nessa daqui. Ela tem um cheirinho muito bom assim. Por que que eu saí do Botox para usar a progressiva de chuveiro? Porque ela é mais prática de aplicar no cabelo. Ela dá menos trabalho. A gente não precisa deixar 20% do produto no cabelo. É só enxaguar. Então, assim, ela é mais prática. Eu tenho resenha dela também. Que aí eu mostro passo a passo de como usar ela. Que eu não vou explicar aqui porque eu já tenho resenha dela. Vou deixar aqui na descrição também. Porque hoje o que eu vim aqui para vocês foi indicar o que vocês mais me pedem. Qual é o melhor? Qual eu compro, mais? Não sei. Sempre tem várias perguntas assim. E se vocês tiverem dúvidas, gente, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo. Respondendo todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem tanto do Botox quanto da progressiva. Porque eu já uso, ó. Há bastante tempo. Então eu posso vir aqui responder vocês. Quiserem, deixa aqui. Pode ir comentando que eu vou trazer um vídeo somente respondendo essas perguntas, tá? Enfim, gente. Tudo que eu tinha para falar para vocês sobre elas duas é isso. Vocês podem se aprofundar nesses dois produtos. Nos dois links que eu estou deixando aqui na descrição porque nesses links eu conto sobre elas separadas. Tem vários vídeos aqui no canal também explicando sobre todas as progressivas de chuveiro. Todos os Botox. Enfim, um beijo para vocês. Obrigada por assistirem esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.